E uma grande quantidade de mercadoria vinda do Paraguai foi apreendida nesta madrugada numa operação da polícia rodoviária na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Wenceslau. Cinco carros foram apreendidos. Os porta-malas estavam lotados de produtos. Segundo a polícia rodoviária, brinquedos, eletrônicos, roupas e óculos foram apreendidos. Também foram localizados vários fardos de mercadorias que eram transportados em bagageiros de ônibus de linha. Todo o material será encaminhado para a Receita Federal em Presidente Prudente. As pessoas que transportavam as mercadorias serão ouvidas e liberadas.